Fala galera, beleza? Bom galera, antes de ir para o vídeo, eu quero dar um aviso aqui bem rápido pra vocês Que as duas séries fixas aqui do canal vai ser Brawl Stars e Minecraft É galera, eu decidi fazer uma série de Minecraft também porque eu vi que o feedback ainda continua crescendo desse game Então eu decidi começar uma série desse game também, beleza? Então lembrando também que vai ter sempre lives no final de semana de Minecraft e Brawl Stars Brawl Stars será no domingo e Minecraft será no sábado Sábado às duas horas e no domingo às duas horas também, beleza? As lives vão ser muito curtas, de 20 minutos mais ou menos, beleza? E outra vez galera, como serão essas lives de sábado e domingo? Bom, no Minecraft a gente vai continuar a nossa série do canal, que é a série de sobrevivência Essa série de sobrevivência vai ser multijogador com meus amigos, beleza? E a live do Brawl Stars no domingo será jogando o Amistoso, ou seja, com os inscritos ou com os seguidores lá no Omelete Esse Omelete galera, é onde que eu irei produzir as lives, tá? Pra quem não conhece, é uma app aí, qualquer coisa eu vou deixar o link aí na descrição Pra vocês poderem baixar, pra me seguirem lá e assistir as lives, certo? É galera, é esse o aviso que eu queria dar pra vocês, beleza? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui-se E lembrando, feliz ano novo, hein? E aí galera, beleza? Bom galera, hoje iremos enunciar nosso primeiro episódio da nossa série do Minecraft Eu e o Médric Tá faltando alguns colegas, mas a gente, no próximo vídeo talvez eles estejam Hoje não deu pra o recheio da galera estar Tem uns que estão de ressaca do ano novo, né? E é isso galera E aí vamos começar o primeiro episódio Tá tudo cagado aqui, ó Tudo bugado aqui, tá vendo? A gente tá igual A gente já tentou mudar a skin pra ver se mudava o visual Mas não dá É porque a versão é beta Mas é isso aí E aí Médric? E aí, beleza? Beleza? E aí pessoal? E aí, beleza? Suave Bom, o que a gente vai fazer hoje aí? Terminar a casa? Terminar a casa, né? É, hoje Eu vou ficar sem teto Vamos molhar Começar a chuva aí, nós começamos a ficar tudo molhado aqui Deixa eu mudar pra tela É, pois é Tudo meu arreglito é foda E os lags aqui, pô Dá um lagzão aqui no meu, pô Quando começa a chover Eu por enquanto tá de boa Depois, conforme o mato vai crescer, começa a agar Vixe, boy Aí lasca, viu? Mas a gente vai caçando uns objetivos pra fazer aqui na série Beleza? Sim Primeiro de tudo é terminar a casa, certo? Certo Tem umas madeirinhas aqui, pô Eu já tava fazendo Eu já tava adiantando logo pra Não começar do zero Aí eu falei, não, deixa eu fazer primeiro a base da casa aqui Pra gente ter uma base já pra começar a desenvolver ela Por completo O telhado você vai fazer de quê? Ah, você que escolhe aí, eu não sei fazer telhado Ah, cara, pior que eu também pra fazer telhado é... Nossa Ainda mais uma casa grande Caraca A casa é grande, pô Vou tentar fazer o básico Beleza Tentar fazer o básico de pedregulho Beleza, o quadradão mesmo Não Beleza Vou pegar pedregulho, vai precisar de muito, velho Aqui só tem... Vixe, aqui tem pouco, viu? Vou te ajudar aqui Fazer o aplicar de tudo pegar Beleza É, galera Eu deixei o cheat ligado aqui Pra mudar sempre o clima Pra não ficar de noite Porque o lugar que eu estou gravando aqui Tá muito claro Aí quando fica de noite A tela fica toda escura Não dá pra ver nada Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui A ligação tá cortando aí? Não, tá de boa Beleza Vixe, já tá mudando o clima, ó Deixa eu só mudar aqui Deixar logo limpo Fora Meio-dia Beleza Nossa, mano Aqui no meu aparece as letras tudo grandona aqui Do chat Tipo Tem como você mudar ela nas opções aí do chat Tem Deixar a minha grandona também Deixar a minha grandona também Tá É melhor também Tem vezes quando a letra Tem vezes quando a letra é pequena Eu tô Tô entreteido jogando aqui Que eu acabo não notando O que as pessoas mandam aqui no chat Ah, então eu vou deixar assim também Deixar assim Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Porra Tô todo Tô todo sem jeito aqui no vídeo Deixa eu ver Procurando o que fazer Sem ideia, porra Acho que eu vou fazer o chão Fazer logo o chão Fazer um machadinho aqui Deixa eu ver Cadê Nossa, eu nem pensei que tinha pegado o pedregulho Mas não peguei não Deixa eu ver Cara, eu acho que vou pegar o pedregulho naquela montanha lá Hã? Acho que vou pegar o pedregulho naquela montanha Sim Peraí Fazer um buraco Acorda Guardado Peraí Deixa a ligação aqui Às vezes fica cortando um pouco É É Aqui corta mesmo É Aí eu não sei se vai dar certo As lives direito Por causa da conexão Pô Tô vendo aqui ainda Nossa, vai live Consome pra caramba Consome, pô Além de você ficar Conectado Na internet Gravando ao vivo Você tem que estar conectado Com o pessoal Online Tem que streamar com as pessoas ainda É Vixe, é pesado Só que eu vou arrumar um PC Tô vendo aí que eu vou arrumar um PC Vixe, eu vou arrumar um PC Melhorar Fazer um piso básico mesmo Com o tempo a gente vai mudando Vou ver Esse pio não é da hora Oi É bem plano Oi Esse pio não é bom pra construir Ele é bem plano É É Esse que eu tava vendo Foi sorte minha Por ter spawnado logo aqui É Deixa eu ver Bom, a gente precisa minerar primeiro, né Fazer, ficar full logo Eu tô só pegando o dedo Pra fazer os esses caras Fazer o pilhado É Não Tenho na loja Mas é só o começo ainda mesmo É Mas eu tô vendo aqui Pô, essa atualização tá cheia de coisa nova Ah, tem abelha e tudo mais É isso Tem muita coisa que eu nem sei Ainda é direito Pronto É Quando Não tem a cidade lá do É a Eder, né Do Dragão lá Como é o nome Quando você Entende Sim Eu nem sabia que tem a cidade lá, pô É Caramba Peguei o slide pra lá Não é isso Poder voar Poder voar Pronto, até hoje eu tô tentando É Morro Até hoje eu tô tentando voar com aquelas asas, pô Não consigo não Porque tipo, parece que na próxima atualização Eles vão Reformular o Nether Reformular? Vão colocar mais força lá Vixe É Vão colocar mais coisa lá Beleza Assim vai ficar show, vai ficar show, hein Não, mas o game, pô Tô vendo aqui É cheio de atualização demais, pô Às vezes abusa tanta atualização Sério, pô É, tipo Qual mais, tipo assim, por exemplo, a última atualização de sucesso que teve foi a do Village Unphilic, que adicionou saqueadores Foi da hora, pô Ah, essa daí foi Isso aí foi legal, viu Isso aí eu gostei É Aí logo depois dessa atualização o YouTube tava repleto de gente gravando sobre isso E aí, mas o feedback continua só crescendo Só vai depois de ver com essas atualizações de abelhinha, aí o pessoal deu uma desanimada que já enjoou, né? Enjoou? Entendi Entendi Mas é, é muita coisa esse game tem, porra, é muita coisa mesmo É textura, é molde, é tudo É, mano, mas se, por exemplo, você tentar fazer sempre uma coisa diferente, nunca fica chato É Isso aí Sim, aí quando a gente for começar a ir pro Nether, vou olhar aqui, renderizar, porque dá uns lag monstro lá, viu Nossa, nem fala Dá um lag monstrooso lá, pô Caraca, eu quero saber quando ele for no Inferno Winter Boss Aí tu vai ver o que que é lag Nossa senhora Se tu é doido naquela explosão de começo dele, tem como não Caraca, tipo, eu inventei que enfrentar ele na caverna, né? Aí beleza, porque lá ele não destrói nada do bioma Só que conforme ele ia quebrando tudo, ele dropava uns blocos, sabe? Sei Aí a colava todo o item jogado no chão e começava a piorar ainda mais o lag Vixe, boy Mas é Mas será que tem como diminuir esse lag aí dele? Oi? Tem como diminuir esse lag? Não, tipo assim, tem as coisas que o mind mesmo dá, né? Tipo, desativar a textura elegante e gráficos caprichados dessa favorita Sim Sabe? Que é chill e no lag Eu olhei isso daí, mano Tava vendo tirar essa alta qualidade da textura do game Não gostei muito não Fica muito amarelo É E aquela época lá do mind building? Nossa, o mind building era massa É isso, aquele filmzão que nós gravava Meu gravador só era piscando na... Meu gravador só era piscando na tela É Era muito demais, velho Tu é doido? Ainda... E engraçado... Ainda mais engraçado ainda, pô Que meu gravador nem pegava o microfone, pô Aí eu tinha que fazer a dublagem do vídeo todo Era um trabalho, viu? Eu dublava, eu não sabia não, pô Eu dublava, pô Eu tinha que... Eu tinha que... Eu tinha que assistir o vídeo todo de novo Pra poder dublar aquele... O episódio todo Era puxado É, dá trabalho, pô Não é isso? Não era só Eu nunca sou o final daqui, tio Nem eu Nem o... Ah, o final a gente pode terminar aqui no Minecraft mesmo Sei lá A gente pode até fazer um filme aqui Mas sei lá Fica muito... É puxado demais Acho que já já vou dar uma pausa aqui no vídeo, galera Porque pra gente poder terminar essa casa aqui direito Senão a gente fica conversando aqui E a casa vai ficando... Hã? É Senão a casa vai... A gente vai conversando aqui Não é isso? Já deu 11 minutos de vídeo, pô 11 minutos de vídeo e ainda eu tô fazendo o piso Não é? Eu vou fazer a pausa Não é não? Aí eu dou uma pausa aqui Acho que vai ser no máximo 15 a 20 minutos de vídeo, beleza? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Esperar os outros pessoal também pra nós começar a gravar com eles Você disse que ele disse que pode começar a gravar? Oi? Ele disse que ele disse que pode começar a gravar? Pode Falei com o meu amigo também, é... Falei com o meu amigo também, é... Adrian, amigo de escola Que ele foi pro... Comemorar a festa ontem e deve estar de ressaca até agora Aí eu falei pra ele que ia gravar hoje, só que ele não falou nada até agora Aí eu falei que deve estar dormindo É... Enchou a cara no final de ano É isso? Só dá pra isso mesmo, só pra gente pra isso Olha lá, olha lá, galera, ó Me copiando aí, ó A skin me copiando aí, tá vendo? O negócio ficou torto, velho Ficou torto? Foda a posição mais sativa, hein? Nossa Ficou chato com a posição mais cara Vixe Era uma história de homenzinho torto Morava numa casa torta Tudo que era torto Claramente é o nosso lar É Minha vida é toda torta mesmo? É Sad boy Vixe Maria, deixa eu mudar o clima logo aqui O negócio tá ficando escuro aqui na tela já Peraí É a temporada que tá de chuva Aqui tá... Aí no game tá chovendo e aqui também Nossa Aê, claro Vixe Mas... Esse dia também tava desse jeito aqui, pô Chegou a... 32 graus Só fritando, não dava pra fritar qualquer coisa no chão Tava querer até dormindo pelado de noite Nossa, é pra dormir ruim, velho Não é isso? Dormir sem cobertor esse dia Se você acordar tarde, você tá lascado Não acordei, eu já acho que eu tava pegando fogo Vixe É, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo pra gente poder terminar a casa, beleza? Uma pausa aqui no vídeo Pronto, galera A gente conseguiu terminar a nossa casa aqui A gente demorou muito porque a gente começou a conversar Colocar os papos em dia A gente é igual mulher, pô A gente quando começa a falar umas fofocas Não para mais não Esquece das outras coisas Mas aí, galera A gente terminou Esse daqui só foi o primeiro básico, tá? Depois a gente vai começar a explorar Que vai ser um pouco pesado pra mim Mas a gente vai tá aí mesmo É uma série Vai ser uma série bem bacana Que eu pretendo fazer aqui no canal Espero que vocês gostem E que o feedback seja um pouco melhor Dessa vez Então é isso, galera Espero que tenha gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Fala aí, Médric E aí, mano Falou Falou Valeu, galera Falou